O Crais lá de Japira, preste bem atenção, foi completamente destruído por um incêndio. Dá uma olhada nas imagens aí pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV. Dá uma olhada, gente. Infelizmente, o final de semana começou com prejuízos para o Crais Anésia de Assis Costa, na cidade de Japira. Isso porque o local foi alvo de um incêndio registrado na tarde da sexta-feira, dia 29. As chamas atingiram uma sala que era utilizada para aulas de música e destruiu o local. De acordo com informações de testemunhas, o fogo teria sido causado por uma pessoa que tem problemas mentais. Além dos demais objetos consumidos pelas chamas, o fogo ainda destruiu cerca de 23 instrumentos, causando grande prejuízo às ações sociais realizadas através da música. Apesar dos danos materiais, felizmente ninguém ficou ferido. Policiais militares e agentes da defesa civil estiveram no local e conseguiram combater as chamas, evitando que o fogo se espalhasse para outros locais do prédio.